Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegou às 7 horas da manhã e já estamos chegando aqui na cidade de Virginia. Vamos rodar junto aqui, conhecer um pouquinho dessa cidade aqui. Estou muito bom estar aqui na companhia de vocês. Primavera, que beleza, né? Muito beleza. Depois nós vamos subir essa serra aí e dobrar ela lá de lá. Nós vamos para Maimelópolis, Delphi Moreira. Então nós vamos subir essa serra aí e dobrar ela lá de lá. Praticamente saindo estado de São Paulo. E aí, ó... E aí, ó... Não, 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 não! Estamos aqui na entrada da cidade, é uma cidade pequena, assim, tem um movimento bem bem parado, né, vamos dizer assim, porque ela não fica na rota de lugar nenhum, né? A estrada acaba aqui na cidade. Pegar para o lado de cá um pouquinho primeiro, e a gente vai para o papel da Igreja Matriz. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse muro aqui que vocês estão vendo, né? O de dentro aí é o campo de futebol da cidade, né? Tô bem no meio da cidade, né? Lá na frente a gente vai ver a matriz, né? Igreja Matriz, com a praça principal. Tchau. 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 Esse muro branco aqui, o que que é? Esse ceritério, bem no meio da cidade também, né? Bem no centro da cidade, característica assim de cidade, né? Pequena, né? E a antiga, vamos voltar daqui, vamos lá de baixo, porque a gente vai pegar o rumo daquela serra lá, ó. Passar aqui na matriz de novo, e a gente vai sair da cidade. A gente vai sair da cidade, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pode ir a gente lá de baixo aqui. Fijo mais lá de baixo aqui também. Temos um cavalinho aqui, bem sossegado no meio da rua, não está preocupado com nada, o cavalinho, o senhor entregando um leite aí, né, coisa que é absolutamente vittoresca, porque quem pode mais vender leite natura, né, questões sanitárias, mas é uma cidadezinha, e um clima de décadas passadas, nesse contexto que está normal para o natural. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. A construção é bem antiga mesmo. Está quase em ruínas. A construção é bem antiga mesmo. O tamanho dos tijolos é bem maior do que os demais. A construção tem mais de 100 anos, é certeza. É isso aí. Vamos embora daqui. Cidade de Virgínia, pessoal. Rodamos aqui um pouquinho juntos. Agora vamos subir essa serra ali. As paisagens bem bacanas ali. E é algo interessante ali. Eu volto a filmar para vocês. Abraço. Até mais. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.